Carlote, esse negócio de campanha, política, não é brincadeira, entendeu? Você tem que beijar pobre, você tem que abraçar pobre, entendeu? E o pior, tem que comer na casa de pobre, é um sacrifício. Sacrifício por quê? Ai, Carlote, pobre come muito mal. Sabe, eu vou, eu posso abrir o coração, meu senhor? Abra, abra seu coração. Eu quero que o povo se lasque todo. Mas é todinho, se lasque todo. Cagando e andando, rapaz.